Oi gente, tudo bem com vocês? Bom, no vídeo de hoje é uma rotina de praia, que a gente vai na praia hoje Mas enfim, comecei acordando, né? Óbvio E acordei a Rebeca pra ir pra escola Já fiz o café da manhã também dela, eu esquentei um café E dei o cereal de bolinha que ela gosta Depois disso eu já chamei ela, ela veio tudo certinho E comeu e disse que tava muito bom Depois que ela terminou de comer, ela já foi pra escola Porque agora ela vai andando Porque o pai dela tá trabalhando, né? No começo do vídeo ele tava aqui em casa, mas depois ele já foi trabalhar e eu nem mostrei Enfim, desci pro último andar, arrumei os brinquedos do aniversário do Noah Porque quem viu, quem não viu o vídeo, ele fez aniversário ontem Depois disso eu dei comida pro choquito O nosso cachorrinho eu ainda não dei nome Porque eu não vi os comentários de vocês ainda Na verdade eu vi, só não escolhi mesmo Depois já lavei as roupas As roupas não, as toalhas Que estavam encharcadas Mas enfim, passei o aspirador numa parte lá que tinha caixinha de areia Do choquito Que cai muita areia Depois já gravei um jogo Pra postar no canal lá do Toca Eu levei o choquito pra cima Porque ele fica muito sozinho lá embaixo Daí o cachorrinho tava aí Eu já dei ração pra ele Com girassol Semente Alpiste Não sei Enfim Fiz o café da manhã do Noah Que foi um cereal Banana amassada É, banana amassada E fiz um café com ele E peguei também um ovinho E coloquei aí Porque ele gosta de ovo cozido também De café da manhã E é isso Acordei ele E eu acho que eu não almocei pra vocês Mas eu coloquei leite no café dele Tá gente Nem gravei ele comendo Porque ele comeu muito rápido Depois ele já abriu E já comeu também o ovinho Depois disso já fui preparar a cesta Não sei o que é isso não De piquenique De piquenique De praia Que eu coloquei melancia E sorvete Depois eu levei Os nossos animais também Colocamos nossos biquinis Tudo lindo Peguei um picolé pra cada um Só que no final O Noah já tinha comido Antes eu comecei a gravar de volta E ele pegou o meu Entendeu Eu fiquei com muita raiva Mas tudo bem O que a gente não faz Depois a gente ficou nadando Por maior tempão Voltamos para a praia de volta Pra areia E o Anthony pegou melancia Melancia pra ele e pro Noah Depois eles deitaram ali E por incrível que pareça O nosso cachorro ama melancia Ele é muito fofinho Depois a gente pegou um sorvete De novo Eu peguei de morango A Rebecca pegou de baunilha E o Noah e o Anthony Pegaram de chocolate Na verdade A gente escolheu pra eles Se eles não gostarem A gente ia comer do mesmo jeito Então foi tudo certo Depois disso O Rebecca e o Noah Tiveram a ideia De molhar a gente E a gente ficou Muito bravo Brincamos de pega pega Atrás do Noah e da Rebecca Só que depois Todo mundo começou a rir Foi isso gente Esse foi o vídeo Foi rápido Mas foi Foi feito com carinho e amor É isso Beijo